mais V0T, mais AT² sobre 2. Você decorou a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Aqui, alguns de vocês decoraram essa daqui como vovô ateu, né? Deixa eu apagar ela e colocar assim, ó. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim, ó. A nota, pra não esquecer, a nota, Gabi! Galera, nesse vídeo fazer resolução da questão 62 da Santa Casa 2023. Vamos sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Aproveita que você pausou, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa aquele likezão nervoso, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois. Se você não é inscrito no canal ainda, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz resoluções de matemática e física dos grandes vestibulares do país. Já se inscreve no canal e dá um petalé com o sininho pra ser notificado da próxima live de resolução e poder participar ao vivo aqui comigo, tirando dúvida e tudo. Ó, o exercício diz assim, a distância de frenagem é a mínima distância que um veículo percorre para conseguir parar completamente antes de atingir um obstáculo. Essa distância é a soma da distância de reação, que é a distância percorrida entre o instante que o condutor avista o obstáculo e o instante em que aciona o sistema de freios do veículo, com a distância de parada, que é a distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até a sua parada total. A figura representa a distância de frenagem típica para um automóvel que trafega com velocidade de 112 km por hora, que corresponde aproximadamente a 30 m por segundo. Então ele tá aqui facilitando a nossa vida, já deixou no sistema internacional pra gente, tá? Vamos entender isso aqui? Ele tava a 112 km por hora, aí ele percorreu 21 metros até se tocar que tem que pisar no freio, aí ele pisou no freio e ele vai percorrer 75 metros, que é a distância de parada, né? Até o freio, o carro conseguir parar. 21 mais 75 dá 96 metros aproximadamente, né? Ele colocou tudo aproximado aqui, ó. Aproximadamente 1, aproximadamente 75, aproximadamente 96 metros. Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme, então a parte azul é mu. Mu. É um boi sexy. Mu. O veículo percorre a distância azul em movimento uniforme e a distância de parada, que é a laranja, em movimento uniformemente variado. Aqui é move. A aceleração escalar do veículo durante a distância de parada é de aproximadamente quanto? Ela é negativa, na verdade, né? Nas alternativas não tá, ele devia ter falado o módulo. Porque ele tá desacelerando, certo? O que a gente sabe, gente? A distância de parada é de 75 metros. Beleza. Então, o delta S percorrido é de 75 metros. Gabs, não é 96? Não. A pergunta é só sobre a distância de parada, tá vendo? Então, é 75 metros. Ele falou que o movimento na parte azul é uniforme. Significa que a velocidade não muda. Tá legal? Significa que se aqui ele tá a 112 km por hora, aqui ele também tá a 112 km por hora. Aí ele vai brecar e aqui ele chega a 0 km por hora. Então, eu vou colocar assim. A velocidade inicial que ele tinha é 112 km por hora. Só que eu vou aproveitar que ele já me deu aqui em metros por segundo. Vou colocar 30 metros por segundo. Beleza? A velocidade final... Velocidade final... É 0 m por segundo. Porque ele para, né? Essa é a ideia de parar. Ficar com velocidade 0. E ele quer saber a aceleração. Pessoas, exercícios de cinemática... A gente usa a fórmula. Ponto final. Você decora um monte de fórmula e usa a fórmula certa. Como é que você vai saber qual é a fórmula certa? Bom, para movimento uniformemente variado, você decorou três fórmulas, certo? Você decorou o sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Você decorou a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Que alguns de vocês decoraram essa daqui como vovô ateu, né? Deixa eu apagar ela e colocar assim. V igual a V0 mais AT. E você decorou o Torricelli. Decorou, né? Tem que decorar. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Agora, olha comigo, pessoas. Eu vou pintar de vermelho o que a gente tem. Eu não sei o S e não sei o S0, mas se eu passar subtraindo, vai virar ΔS, certo? Então, isso eu sei. Uhul. Legal. Eu sei o V0. Legal. Eu não sei o T e eu não sei o A. Então, eu tenho aqui duas coisas desconhecidas. O T e o A. O A é o que eu quero, né? Então, o problema aqui é o T. Beleza. Olha a próxima. O V eu conheço. O V0 eu conheço. Eu não conheço o A nem o T. Então, de novo. Eu tenho duas coisas que eu não conheço. Eu quero o A. Então, o problema aqui é o T. Agora, olha Torricelli. Eu sei a velocidade final. Eu sei a velocidade inicial. E eu sei o ΔS. Então, a única coisa que eu quero, que é o A, é a única coisa que eu não sei nessa fórmula. Então, é justamente Torricelli que eu vou usar. Vou apagar as outras fórmulas. E a gente vai resolver esse exercício de uma vez só por Torricelli. Velocidade final é zero. A ao quadrado é igual a velocidade inicial, que é 30 ao quadrado, mais duas vezes A, vezes ΔS é 75, né? Então, zero é igual a 900 mais 150 vezes A. Repara que o A deu negativo. Eu falei para vocês que ia dar negativo, né? Porque é uma desaceleração. Se eu passar o 150 para lá, 150 para lá e o 150 dividindo, vai ficar A igual a 900 dividido por 150. Aí, para fazer essa conta, que nem matemático ninja, matemático das ruas, a gente vai cortar esse zero, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Para quê? Porque 15 vezes 2 é 30. E 30 corta com 90. Vira 3. E aí, 3 vezes 2 dá 6. E, portanto, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Para ser mais rigoroso, tinha um menos aqui, né? Quando eu passei esse cara para lá, ele fica negativo, certo? Então, a aceleração é uma desaceleração, tá bom? De menos 6 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai marcar como verdadeira a alternativa B de bexiga. Beleza? B de Beuzebú. Qualquer dúvida que você tenha, manda nos comentários que eu tiro para vocês todo o carinho do mundo. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Lá tem as minhas redes sociais. Me segue lá, beleza? Sem prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!